Nossa, olha esse ping, mano. Extremamente bizarro, véi. Olha como que melhorou agora com o Hyper Heavy já ativado aqui no Boost. O que é o Hyper Heavy da Gear Up? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas já quero avisar que isso aqui, com certeza, vai solucionar o problema de muitas pessoas. Então, antes de qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder os futuros vídeos. E vamos lá. Que aparelhe esse? Isso aqui é uma inovação no mercado. Ele se chama Hyper Heavy e o fabricante é a Gear Up, que está buscando soluções aí para tentar melhorar as conexões de internet. Quero fazer um tour completo por tudo que esse aparelho pode fazer. Para começar, a gente tem que fazer unboxing, mas eu já quero falar com vocês uma coisa aqui muito da hora. Quais os principais objetivos desse aparelhozinho aqui? Primeira coisa, todas as NAT serão abertas com esse aparelho. Então, quem tem problema com a NAT restrita, NAT fechada, NAT moderada, só de você configurar esse aparelho na sua rede, a NAT já vai ficar aberta. E eu vou mostrar isso também na prática. A outra coisa aqui que ele se propõe é alta velocidade. Então, você conectando esse aparelho na sua rede, você não perderá nada de pacote aí por ele estar na sua rede, entendeu? Ele meio que vai redistribuir a sua conexão de uma forma que você não tenha perda de pacote. A terceira coisa, e talvez uma das mais importantes, é latência baixa. A proposta dele também é ajudar a baixar a latência, principalmente nos jogos. Para você que, sei lá, gosta de jogar um competitivo, por exemplo, isso aqui é um aparato e tanto. Então, vamos lá fazer o unboxing dele e depois a gente vai ver tudo o que ele pode fazer na prática. Tiramos a primeira parte da caixa. Pendurar aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, prontinho. Ficou ali, ficou legal. Vamos lá, então. Segunda parte aqui da caixa, ó. Já temos aqui de cara o próprio... É HyperEV, tá, gente? Não vamos falar HyperX, não. É HyperEV. Isso aqui é a parte de baixo dele. Ele fica assim. Vamos ver o que mais vem na caixa aqui. Veio aqui manual e a outra partezinha da caixa, que é tipo uma gavetinha. Vem aqui uma fonte de alimentação. Eu vou deixar o link do anúncio desse aparelho aí embaixo na descrição. Caso você ache que é uma solução definitiva para os seus problemas, você pode estar pegando no mesmo link que eu peguei. Temos aqui os pezinhos dele, tá? E um cabo de rede flexível, né? Um cabo Ethernet flexível. Então, vamos lá tirar o plastiquinho dele aqui, então, ó. Ó, voilá, hein? Bonitão, olha aí. É ou não é bonito? É um aparato e tanto, olha. Parte de baixo dele. Parte de trás. Agora, vamos lá, então. A gente precisa entender, na prática, todo o funcionamento desse equipamento. A gente vai precisar de algumas coisas como o manual com o QR Code, o cabo Ethernet que veio, os pezinhos. Já vamos colocar aqui os pezinhos de uma vez, ó. E agora a gente precisa aqui conectar ele na energia. Vamos lá, pegar a fonte aqui. Tem uma tomada bem aqui embaixo aqui, tá? Então, vou conectar nela. Ok? Já conectei lá. Vou colocar aqui, ó. Aqui a gente tem algumas conexões que eu não mostrei de forma detalhada para vocês. Quais são essas conexões, ó? A gente tem aqui um negocinho que é o reset, né? Normalmente tem esse furinho de reset. Aqui a gente tem uma porta Ethernet de saída de internet. Aqui a gente tem outra saída de internet também para cabo Ethernet, certo? Cabo de rede, né? E aqui o que vai vir do seu modem, tá? Que é o que vem com a internet de fato. E aqui é onde você conecta a fonte. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui que é muito legal, que são esses dados aqui que a gente vai precisar. O nome da rede e o password e tem também o QR Code. A rede que vai ser gerada para a gente poder configurar o aparelho. Embaixo tá o password, que é a senha que a gente vai ter que colocar no celular para conectar nessa rede aí, wireless, e configurar o aparelhozinho. E tanto para ligar o boost, quanto para desligar também. Ligando ele aqui na energia, conectado. Vamos ver como que ele reage. E aqui no manual fala também sobre essas luzes. Então ele tá ali no modo de espera nesse momento, né? Vocês podem ver, ele tá tipo amarelo, é o modo de espera. Porém, a luz vermelha é quando ele tá ligado, porém não tem conexão de internet. Ou seja, você conectou tudo e não tem conexão de internet. Verde é quando já tiver conexão de internet nele. Então vamos ver isso na prática. Peguei aqui o Ethernet onde tem internet, né? Vou colocar aqui na entrada, de fato, e vamos ver ele mudar de cor. Com vermelho, tá identificando. E ficou verde, finalmente, dizendo que sim, tem sinal de internet e que está ok. Quando ele ficar azul, é só quando a gente ativar o boost dessa internet. Coloquei a minha NAT como moderada, tá? E depois a gente vai ver isso no Xbox. Então, para isso, agora a gente já vai aqui tirar esse cabinho aqui, ó. E vamos ligar em uma porta de saída do HyperEV, né? Que ele é uma espécie de router. Vamos colocar aqui em uma saída dele, ó. A outra ponta a gente vai conectar no Xbox Series S. Prontinho, já tá tudo conectado. E agora vem a parte da configuração. Para poder ativar e desativar esse boost. E agora chegou aqui a hora da configuração, né? Então você vai pegar o QR Code, que é do manual. Vai abrir a câmera do seu celular, escaneou o QR Code. Vai clicar ali no link e ele vai te mandar direto para a loja de aplicativos. Você vai clicar em instalar o Gear Up Console Booster, né? Vamos lá, então, abrir aqui, ó. Vamos aceitar os termos. Permitir notificação ou não, eu coloquei para permitir. E aqui tá falando sobre os métodos de impulsionamento, né? Ele tá falando que vai ter transferências mais rápidas, jogos mais estáveis, ou seja, uma instabilidade maior nos jogos. E também ele vai abrir a NAT, manter o emparelhamento, mantendo o tipo de NAT. Vamos para o seguinte. E aqui a gente vai clicar em iniciar sessão. E aí você pode marcar ali embaixo, clique em concordo, inicie sessão com qualquer conta Google. Aconselho criar uma nova conta Google para isso, tá? Selecionei aqui já uma nova conta Google minha, beleza? E aqui a gente vai clicar em vincular e utilizar. Ele tá procurando, vamos ver se ele vai achar. Hum, ele encontrou, eu já tô na rede. Mas caso o seu não identifique, o que você vai fazer? Você vai nas configurações lá do Wi-Fi do seu celular, você vai procurar a rede, né? Do HyperEV e você vai se conectar a ela, digitando a senha que está aqui atrás do router. Lembrem que tem uma etiqueta aqui com o nome da rede e também a senha. Só eu digitar a senha aqui agora. Pronto, já digitei a senha, vou colocar para conectar aqui, ó. E pronto, ele já tá conectado. Se não tivesse identificado, olha lá, já mudou agora, né? Identificaram ali em cima, ele já identificou e eu tô conectado à rede. Prontinho, já posso vincular. Pronto, tá aqui, HyperEV vinculada, né? Tá mostrando o nome da rede, o modelo do HyperEV. Já tá tudo certo aqui dentro do menu, já tá mostrando que tem conexão à internet. E no momento, ele não identificou nada no meu roteador. Eu vou só ligar o Xbox aqui que ele vai identificar o Xbox pra vocês verem. Ali, já identificou o Xbox, olha só. Tá ali Xbox, né? Tem um X ali de Xbox Series X, né? No caso é o Series S. E se por acaso eu clicar aqui em Boost, né? Boost, né? Ele já vai impulsionar a internet. Mas agora, a gente vai lá pro console pra gente ver o que é que acontece. Obviamente, a título de curiosidade, eu vou clicar aqui, ó, no Boost, né? Que é pra ligar esse impulsionamento, ó, pra gente ver a luzinha mudando de cor, ó. Vamos ver. E ficou... Ficou azul, né? Não sei, não dá pra vocês verem muito bem, mas ela tá piscando uma espécie de azul, tá? E no celular aqui, já mostrou, ó, Xbox Series, né? Nath ao open, latência 12 milissegundos e perda de 0%. Vamos lá pro Xbox pra gente entender o que é que tá acontecendo. Pessoal, como eu falei com vocês, a minha Nath aqui, eu dei uma mexidinha nela e consegui deixá-la como moderada. Pra que isso? Pra gente ver, de fato, o aparato em funcionamento, tá bom? Vamos lá, ó. Dá pra ver ali, tipo de Nath moderado. Vamos só ver aqui, teste de velocidade de estatísticas, é coisa rápida. E é esse o resultado da minha rede no estado atual. Como eu falei com vocês, eu consegui deixar ela ali moderada, né? E ali a gente tem esses dados aqui, ó. E vamos lá, então, agora a gente vai ligar o HyperEv pelo celular. Vamos ver o que é que acontece e como que vai ficar essas estatísticas aqui fazendo o novo teste. Já tá ligando aí, ó. Olha lá, ó. Eu vou voltar aqui, certo? E vamos colocar pra testar novamente velocidade e estatísticas. Aí, ó. Já ligou, certo? O Nath ali já tá aberto, né? Vamos colocar pra testar aqui e vamos ver no que é que dá. Tá, então, pessoal, o resultado desse teste agora com o boost, né? Do HyperEv ligado. A gente viu aqui, ó, que deu 516 de velocidade ali. Aqui a gente já deu ali quase 100 MB, né? Pra mais na velocidade de download. E na velocidade de upload, que é velocidade de carregamento, era 168 MB. E agora tá em 191. E a latência, que tava em 447, agora tá em 132. E a perda de pacote não tinha, então continua não tendo. Então, ficou melhor a latência. Eu não preciso falar que parece, porque a latência é certeza que resolveu. A Nath continua aberta agora. E as outras velocidades subiram. Só pra lembrar que o meu plano é de 600 MB. E no aplicativo do HyperEv tem uma opção muito legal, que é pra você dar boost em cada jogo. Dá o boost rapidinho no Warzone. O que acontece quando a gente dá boost no jogo? O sistema, ele vai fazer com que a rota seja otimizada, fazendo com que o lag nos jogos diminua. No caso, o Warzone, eu vou conseguir jogar com um ping muito mais baixo. Obviamente, nessa otimização de rota, ele também garante que a perda de pacote vai ser muito mais baixa do que era na sua rede, sem usar o aparelho. Esse aparato aqui, ele veio com uma proposta muito interessante a princípio. Lembrando que todos os parâmetros são altamente configuráveis. Então, às vezes, questão de latência, você poderia mudar pra América do Norte, América do Sul. Dependendo do jogo, né? Você consegue selecionar até mesmo qual jogo que você vai jogar ali no menu do aplicativo que tem aqui no celular. Então, a primeira proposta, que é abrir todo tipo de NAT, sim, ele cumpre o que promete nessa parte. Abriu a NAT, a gente viu que a NAT estava, de fato, aberta. A segunda proposta dele, High Speed. Eu não perdi qualidade com a internet. Então, essa parte da alta velocidade, sim, ele mantém a velocidade da sua internet. Sua internet não vai perder qualidade, por isso. A outra proposta, que é Low Latency. A gente viu no teste ali, que, de fato, a latência abaixou. Então, só o fato dele abrir a NAT já deve melhorar e muito a qualidade da sua internet. No mais, é isso. Se você quiser comprar esse aparelho, quiser comprar esse router, que é o HyperEV da GearUp, eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder os futuros vídeos de testando coisas aqui no Xbox Series S. É isso aí. Valeu, tamo junto e até a próxima.